Música Eu moro aqui no Santa Rosa IP, e a avenida principal aqui, até onde passa mesmo o ônibus aqui, a avenida Branca Azevedo, tá cheio de buraco, cada buraco enorme, cada cratera, sabe? E quando chove, fica fora de visão até mesmo dos carros, entendeu? Então, tá desde setembro, outubro do ano passado, seis meses, uma pouca vergonha para nós moradores, que pagam imposto direito, entendeu? Qualquer pessoa pode passar sem conhecer o bairro, cair no buraco, quebrar uma roda de um carro, tentar desviar, pegar uma criança ou alguém, porque é uma avenida muito movimentada. Claro que sim. Alguém tomar uma providência, né? Tapar os buracos, pelo menos, para não ficar tão perigoso como está, entendeu? Tá certinho, Ana. Você falou muito bem. Quer dizer, olha, quem entende do bairro é um morador, gente. Pode contratar engenheiro, pode contratar empresa terceirizada, especializada em avaliação. Quem conhece o bairro é um morador. Exato. Não é só o que a gente está vendo, a gente está vendo os buracos, são lamentáveis. Mas ela falou uma coisa que é o seguinte, essa rua é a rua principal, é a rua de acesso. O motorista para desviar do buraco pode atropelar alguém. Só quem sabe disso é o morador, que sabe que as pessoas passam por ali, que a guia é baixa, que o buraco está próximo da calçada. Para perder o controle do carro, meu amigo, você vê o buraco, você puxa o carro, pronto, pista molhada, vai para cima da calçada e atropela alguém. Reclamação chegando, então, no bairro Santa Rosa e Pês, um bairro maravilhoso, mas o asfalto, meu amigo, tem que ser consertado. Ana mandou, Aninha, você mandou lá para a prefeitura? A Ana, então, faz o positivo de novo aí. Positivo. A Ana mandou, então, estamos aguardando a prefeitura resolver esse problema o quanto antes. Se tiver uma reclamação, faça como a nossa amiga Ana, lá do bairro, lá do bairro de Pês, Santa Rosa e Pês. Grave e mande para nós, a gente mostra no vídeo de reclamação.